próprio ou na alguma de vocês distanciando e quero dizer a vocês que realmente o eleitor pela essa oportunidade que abra o olho abra o olho abra o olho no tempo de votar nos eleitores nos candidatos abra o olho próximo ano já é eleição pique de olho aberto porque eu mesmo sou um eu mesmo Adelso Alves sou um que estou todo com a antena ligada é verdade Adelso eu estou tão escardado como o leite dentro de uma farinha quente não é só você não é muita gente eu estou tão escardado realmente ontem um cidadão ali ele me perguntou a mim como é que eu estava minha vida de que era que eu estava vivendo eu pouca atenção eu dei a ele eu nem disse que sim e nem não eu olhei para a cara dele pouca atenção eu dava atenção realmente entregue nas mãos de Deus não agravando não agravando aos outros seres humanos eu dei uma atenção mais antes e não falando a um cachorro de que eu dei atenção a ele deixe para lá chame por Deus entregue a Deus bom domingo para todos estanciando para a família de seu Magno Dona Maria Toinho Daniel e o filho de seu Magno e a família e a esposa dele e muito obrigado seu Magno amém da classe política muita gente mas não vamos baixar a cabeça né Adelso um dia a gente acerta um dia a gente acerta tanto um prefeito bom para a instância quanto um presidente um dia a gente acerta vamos continuar batendo na pedra pedra dura né tanto bate até que fura não é isso Adelso vamos seguindo asas de ouro eu quero cumprimentar Cláudio de Conchita Cláudio de Conchita bom dia Magno aqui também estamos ligados no teu programa bom dia para Cláudio de Conchita no São Jorge vamos em frente que atrás vem gente vamos em frente A CIDADE NOVA 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 DENSE. A CIDADE NOVA M dadamos . A CIDADE NOVA 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 Fedendo É Poluidor Agora você A gente costuma comprar Saborete chingoso Sabor em pó Da melhor qualidade, detergente Mas como a cidade desprovida Desprovida Dos cuidados ambientais Não tem a devida preocupação ambiental Toda aquela limpeza Nossa Toda a nossa limpeza Ela sujeira exatamente Que vai tomar conta Da vida Aquática, da vida marinha Então Enfim A cada, como eu disse no início Não sei se as pessoas bem me ouviram Mas a cada fábrica que se abre A cada condomínio A cada conjunto residencial nessa cidade O rio é morto O rio é morto O rio é morto E aí você vai esperar o rio Para celebrar O dia mundial da água No dia 22 De março De cada ano Exato Só fazendo passeado Colocando os estudantes Só isso, meu amigo Só isso Colocando os estudantes É lamentável Uma cidade que tenha Repito Dois grandes rios Conunciados Poetizados Por grandes escritores brasileiros Você vê Ninguém pode chegar próximo Eu estive Fotografando Lá na ponte da cachoeira Os que ocultam Os antigos pilares Que já contam Mais de 160 anos Ali estavam As últimas chuvas Ocorrendo aqui Estavam as plantas Paranês E eu perguntei ao professor Palomari Este ano vai ficar seco De tanto falar De tanto clamar Pela qualidade da água Na cidade de Estranci e Segite E não é ouvido Por um sequer político Por um sequer gestor Dessa cidade Aliás, ele é tratado Como inimigo Como ignorado Isso mede exatamente A violência política Na cidade distanciana Adaptada como Jardim de Segite Aí ali Aquelas paronesas Aí o Palomari Dora Aquelas paronesas Estão naturalmente Limpando a água Mas elas têm um tempo Que precisam sair Então como instante Você não limpa A sua água É só Omba-omba Festa Né Aí as baronesas No tempo do verão Quando as águas Entram em calvaria E a sujeira Se aprofunda A poluição Se aprofunda No Rio Piauí E Piauí E elas entram Para limpar Porque a política local Via as costas Não há Um sequer tratamento De esgoto Na cidade distância Então vamos Vamos celebrar A sujeira É verdade E olha E olha E olha A crise Vamos celebrar A sujeira Em Tantiana É verdade O Rio Eu vou sair Tirando foto Em todas as bocas De lobo É verdade E o Rio E o Rio E o Rio Está morrendo O Rio Deu-se nosso Estanteano E está fazendo Denúncia Para a reforma É Está legal Obrigado Pela sua participação Viu Professor Acredio Bom dia Obrigado Para o seu programa Por uma trincheira Em fato Da cultura Aliás O início Dos correntes Estância Foi um pedido Para as pessoas Porque as pessoas Queriam música No que era Traete nos anos Três Anos vinte Não existia Poucas músicas Estância Não se tocavam Só nos salões Dos ricos Então a população Pedia Que Estância Fizesse correntes Para que a lira Para que outra banda Requestanciante Pudesse tocar Aos domingos Para alegrar E você está fazendo isso Rememorando a história De Estância Dos grandes correntes Aliás Dois grandes correntes Que estão na Praça Marão E no Jardimão Parabéns Obrigado Felicidade amigo Está aí o professor Acrísio Participando do programa A Banda no Correto Foi ontem A entrevista Do prefeito De São Cristóvão Não é médico É um trabalhador Mas que Ele fez um trabalho Bonito De saneamento Básico Em São Cristóvão Aqui na Estância Nós temos um médico No poder Sendo o prefeito Médico E até agora Até agora Se existe Se existe no plano De governo De governo De saneamento Básico Ele Não tirou Sequer uma linha Ele não fez nada Para resolver o saneamento Básico Da Estância Ele não fez nada Para resolver o saneamento Básico Da Estância Nós temos um médico No poder Meus amigos Um médico Que sabe o que é a saúde Sabe o que é a saúde Saneamento Básico Um saneamento Básico Bem feito Na cidade Melhora a saúde Dos munícipes As ruas Da Estância Nos bairros Centrais É esgotos A seu aberto Por todo lado Todo lado Tem que se trabalhar O saneamento Básico Na Estância A Estância Está precisando Está clamando Por saneamento Básico O rio Piauitinga Coitado Está se acabando Está morrendo Está morrendo Um rio Poético Cantado Em verso E prosa Pelos nossos Antepassados Livros Poesias Esse rio Inspirou Os poetas E os cantores Da Estância E hoje Está nessa situação Morrendo A cada dia Esgotos Sendo despejados Esgotos Residenciais De outros Setores Sendo despejados No leito Do rio Piauitinga Isso é uma tristeza Será que Os nossos Os nossos Políticos As nossas Autoridades Não enxergam Isso Somente Quando se Aproxima O dia Mundial Da água É que Se pega Os alunos Vamos Para a rua Vamos Fazer faixa Vamos Caminhar E a Realidade Lá Esquecida Esquecida É o nosso Rio Piauitinga É verdade Mas vamos Em frente Que atrás Vem gente Vamos trazer A centenária Lira Carlos Gomes Aqui no programa A banda No coreto O hino Oficial Distância O Deseoll O Deseoll Poder querida, gentil variga, rica e feliz Tu és princesa, campeão e tira Com rio corta e nas noites de luar Enamorados que revestem pra ter madrigais Loucura para te calar Se roia um dia, teu povo em prece Na tua mira centenária e mortal As tuas fábricas e a passarada Paz na parada no concerto original Tens graças que ocitam palmeiras Sobrados de igrejas tradicionais E o mar debruçado nas canas Contigo ao vigor dos teus bloqueirais E o mar debruçado nas canas Contigo ao vigor dos teus bloqueirais Estância, jardim de Sergipe A uninha dos apais Estância, podera querida Gentil variga, rica e feliz Estância, podera querida Gentil variga, rica e feliz Da indústria testemunha Da indústria testemunha E o reino flores E o meu esporte já Quinta campeão Este é a sergipe que se é mais formosa E o meu belar colégio Nobre educação Ex-progressista E hospitaleia São João é o melhor e o mais famoso do Brasil E o meu belar colégio E a virgem morre na pessoa O teu corpo que faz Tu amou sua mãe Estância, jardim de Sergipe Rainha dos apais Estância, podera querida Gentil variga, rica e feliz Estância, podera querida Gentil variga, rica e feliz São glórias santas que o teu nome encerra Quem não viu, usa, não as logo enaltecer Heróis e gêneros que voltou Estância, o meu belar colégio E o meu belar colégio E a siguмы de outro E o meu belar colégio Estância, e o meu belar colégio Optima é tão válido Impressionista, também a frente Costas, com o meu belar otro Em vez em um forte frame Entre em uma ti, nós ívando Doe amor, faça uma caridade, campanha de roupas usadas. Vamos aquecer a vida de quem mais precisa. Separe uma caixa e coloque nela todas as roupas que não servem mais para você. Doe o que não usa mais, roupas, calçados, jaquetas e cobertores. Entregue aqui na Raide Mar Azul FM ou ligue para Magno de Jesus, 99965 5027, que ele vai pegar na sua casa. Campanha de roupas usadas, faça essa caridade, vamos aquecer a vida de quem mais precisa. Muito obrigado, seu irmão. Novo de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos aqui abraçando os novos e velhos amigos que nos dão a honra do Rádio Ligado. Daqui a pouquinho tem Super Domingo com Augusto Santos, dando sequência à programação dominical da nossa querida Raide Mar Azul FM. Vem aí o primeiro encontro de bandas filarmônicas de Aquidaban, Sergipe. Será no dia 6 de abril, é um sábado, a partir das 4 da tarde, lá na Praça Rubens Oliveira, no centro da cidade. É o primeiro encontro de bandas filarmônicas de Aquidaban e as filarmônicas que vão estar participando são as seguintes. Filarmônica Renascer da cidade de Aquidaban. Lira Maestro Abilho Pereira Leite, de Itabaianinha. Filarmônica Fundação Pedro Paz Mendonça, de Serra do Machado. Lira Senhora Santana, de Aquidaban. Lira Nossa Senhora da Purificação de Capela. Filarmônica Nossa Senhora da Conceição de Arauá. E filarmônica Padre Manuel Araújo de Ribeirópolis. Então, são estas filarmônicas que vão estar participando do primeiro encontro de bandas filarmônicas da cidade de Aquidaban, no dia 6 de abril, às 4 da tarde, na Praça Rubens Oliveira, naquela cidade. Os senhores observem que Aquidaban já tem duas filarmônicas. É a filarmônica Renascer, de lá de Aquidaban, e Lira Senhora Santana, de Aquidaban também. São duas filarmônicas, uma cidade pequena. Como Aquidaban possui duas filarmônicas, a cultura musical daquele município está avançada. Itabaianinha também, cidade pequena. Tem duas filarmônicas. Duas, né? Isso. Abilho Leite e a Nossa Senhora da Conceição. Duas filarmônicas na cidade de Itabaianinha. Uma cidade com uma instância, uma cidade grande. Eu tenho sugerido, inclusive, ao prefeito Gilson Andrade, e ele a carta, se ele quiser, mas a minha sugestão foi dada, que o bairro Cidade Nova precisa também se criar uma filarmônica. É verdade. Tem capacidade e tem condições para isso. Tem. No 7 de setembro, o que tem de menino e menina fazendo parte de bandas marciais não é brincadeira. E quando passa esse período da Semana da Pátria, os meninos ficam a ver navios. São meninos e meninas que gostam de participar. É verdade. Gostam de participar. Saem de suas casas. É verdade. Seja de noite ou de dia e vão ensaiar nas bandas marciais durante a Semana da Pátria. É verdade. E por que não aproveitar esses garotos? Por que não aproveitar criando uma filarmônica lá na Cidade Nova? E hoje está tudo mais fácil de se criar. Ele é o prefeito, ele sabe disso. Ele já foi músico da banda de Itabaiana. Por que se não investe na cultura do bairro Cidade Nova? Um bairro grandioso, que é maior do que várias cidades de Sergipe. E por que não investe na implantação de uma filarmônica, uma escola de música, para acolher meninos e meninas da Cidade Nova? Porque é um transtorno. Tem a Lira Carlos Gomes, mas para sair da Cidade Nova, às vezes, falta transporte. Eles não têm um centavo no bolso para pagar o transporte. E vêm para aqui, para a Cidade, para estudar na Lira Carlos Gomes. Não é melhor criar uma lá na Cidade Nova? Não é, Adelcio? Os custos são menos. Tem toda a condição e toda a capacidade, porque lá tem muitos meninos e meninas que gostam de tocar instrumento musical e pode ser criada uma filarmônica lá no bairro Cidade Nova. José Costa Fontes, bom dia! Magno, com a paz de Jesus Cristo. Amém! Isso, Alvaro! Ótima reunião foi ontem, né, Zezinho? Isso, exatamente, Zezinho. Deus, Alvaro! Mas Adelcio, pois não, Adelcio. Deus, Alvaro! Com licença. Eu realmente estou atrapalhado a atitude do senhor. E se eu pudesse repassar aí, uma vez o cidadão, isso está com medo de pouco, sabe? Que eu conheço essa região, quase de Sergipe, que é essa região de Sergipe toda. Um cidadão fraco como eu e outros, ganhou cinco mil reais no Jogo do Bicho, tem um mês e meio, na cidade de Pedinhas. E aí, dois cidadãos encapuzados... Deixa eu tocar aqui um dobrado, viu? Dois cidadãos... Alvaro que já está vindo, o programa Super Domingo já vai começar. Dois cidadãos encapuzados foram matar o rapaz para tomar os cinco mil reais que ele tinha ganhado no Jogo do Bicho. Você já encerrou e continuou, foi Magno? Bom dia! Bom dia! Lasta de Pedinhas, Sergipe! Olha, escuta, escuta. Esse pessoal aqui, escute bem, é um cantor. Eu falei com eles... Eu queria que o senhor parasse de o ar. Adelcio, um momento. Ele é de um povoado, lá de Santa Luzia. Aí eu chamei para ele vir dar uma apresentaçãozinha do seu programa, né? E eles chegaram que horas? Nove... Vai chegar o ar de dez e vinte. Eu disse que era dez e meia que começava o seu programa. Mas você toca aí, legal, eles vieram e tal. Viu? Antes que vá para o outro...